Oração a Jesus Crucificado Vivos sentimentos de fé, esperança e caridade Verdadeiro arrependimento de meus pecados E firme propósito de emenda Enquanto vou considerando Com vivo afeto e dor As vossas cinco chagas Tendo diante dos olhos Aquilo que o profeta Davi já vos fazia dizer Ó bom Jesus Transpassaram minhas mãos e meus pés E contaram todos os meus ossos